Música Para nós é sempre motivo de alegria esse encontro belíssimo com você. O programa traz para você curiosidades, alguns conhecimentos, algumas informações acerca da nossa ciência milenar, nossa medicina. Você que nos acompanha através do aplicativo TV Mar, através das redes sociais, YouTube e assim por diante, e através do canal 25 da NET, a TV Mar, mais uma vez desejamos a você que esse programa seja um programa que possa lhe manter aqui conosco até o final. Nós estamos aqui no estúdio com três convidados, muito mais do que especial. Esses três jovens que deixam uma manhã inteira para ficarem aqui conosco. Eu fico um tanto quanto emocionado, porque se trata de três alunos, alunos, um aluno, dois ex-alunos, e que vêm mostrar para nós o que é uma vida acadêmica. São acadêmicos de medicina e o que é ser acadêmico de medicina no dia de hoje. Desejo a vocês uma boa chegada, uma boa estar aqui no nosso programa e pela ordem de aproximação, passo a palavra ao Gabriel Lessa. Tudo bom? Eu sou acadêmico da UNIT, de medicina, estou no primeiro período, e é uma satisfação muito grande, agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz por estar aqui na presença de mentes tão iluminadas. Mentes iluminadas, tá bom? Mentes iluminadas, Alex. Como é que você pode? Alex Guilhermino, se apresente aqui para o nosso telespectador. Eu sou o Alex Guilhermino, sou estudante de medicina no nono período da UFAO. E, como sempre, é uma honra poder fazer parte de um programa de TV com o Senhor, como foi esse, já outros convites anteriores, assim como outros projetos. E estar ao lado de colegas que têm sempre uma contribuição. A gente sempre aprende coisas novas quando interage, quando socializa e quando ouve o outro. Muito bem. Nosso grande Marcos, se apresente aí, Marcos. Sim. E de onde é, viu Marcos? Sou Marcos, sou acadêmico de medicina também da UFAO, estou no décimo período. Fico muito feliz de estar aqui com o professor novamente. Eu lembro da primeira vez que gravei algum programa para o Senhor, que foi justo no primeiro período. Então, fico feliz pelo convite de novo. Muito bem. Aquele espectador quer saber de onde você é, seu nome completo. Essa turma não perdoa. Sim. Marcos Campos, meu sobrenome. Sou de Minas, natural de Minas, Mariana. Cinco anos já que eu já estou aqui, por causa do curso, vim para fazer medicina. Durante o acidente lá de Mariana, você já estava aqui? Já, já estava aqui, né? Graças a Deus, estava aqui, né? Não afetou muito minha família, só conhecidos, mas nada que afetasse diretamente. Mas, assim, você fica bem distante, até se trata de um latifundiário, viu, Alex? Sim, minha família tem uma fazenda lá em Mariana, né? No distrito Santa Rita do Rão, né? É um distrito pequeno, mas é um pouco afastada também a fazenda lá. Não chega a ser um latifundiário. E, Alex, o que sua vida cotidiana? Estuda, medicina. Alex? Bem, atualmente eu estou cursando e também à noite eu dou aulas. Eu sou professor do Estado de Biologia e é uma correria, claro, né? A gente consegue, dá para conciliar. É uma dificuldade, sim, porque o curso de medicina, por ser um curso integral, exige muito. Não só de quando a gente está lá em sala de aula com os nossos professores ou nas nossas práticas, mas fora de lá também, tudo aquilo que a gente precisa estudar, fazer. E, adicionado a isso, eu tenho essa obrigação. Você é de onde? Do interior daqui das Alagoas, né? Não. Na verdade, eu sou de uma cidadezinha do interior de Pernambuco, chamada Teresinha. Tem no mapa? Tem. Dá trabalho para encontrar, mas tem. Fica próximo a Garanhuns, uso como ponto de referência, fica uma cidade mais conhecida, Garanhuns. Tem Santa Quitéria lá também? Fica perto de Santa Quitéria? Fica. Fica próximo a Garanhuns. Eu falo de Santa Quitéria porque eu era criança e minha mãe fazia umas promessas e eu saí de Viçosa, num caminhão, um pau de arara, para ir para Santa Quitéria, pagar promessas. E foi a primeira viagem turística que eu fiz, né? Valeu a pena. Pois é. Então, de lá, há 13 anos atrás, eu saí e fui para Palmeira dos Índios, que é uma cidade aqui do interior de Alagoas. e foi lá onde eu comecei a trabalhar, onde eu fiz minhas primeiras graduações e há cinco anos estou aqui em Maceió. Vim justamente para fazer medicina. Medicina, que bom. Primeiro vestibular? Na verdade, minha entrada no curso de medicina foi um pouco atípica, porque normalmente as pessoas têm todo um tempo de preparação e um objetivo, né, de fazer o curso de medicina. E, na verdade, eu, na época, em 2014, eu dava aula em um cursinho pré-vestibular, em alguns cursinhos pré-vestibulares, um em Arapiraca e dois em Palmeira dos Índios. E aí, eu fiz a minha inscrição no Enem, porque os meus alunos me viam como um concorrente. Então, isso os incentivava a estudar mais. Na época, eu dizia, ó, vou tomar uma vaga de vocês, hein, no Enem. E aí, eu fazia a inscrição, porque eu gostava também de testar o que eu ainda lembrava, né, dos tempos de quando eu fiz o ensino médio, que na época faziam nove anos que eu tinha terminado. Então, fiz o Enem, não foi com a pretensão de passar para algo específico, mas, quando veio a nota, aí uma, não sabia o que fazer com a nota, e uma amiga minha, da minha primeira graduação de Biologia, me sugeriu, olha, bota para a Medicina. Eu digo, será? Então, eu coloquei para a Medicina, passei, e eu digo, então, vamos lá. Aceitei mais um desafio na minha vida. A natureza conspirou nesse caso, né? Gabriel, sua vida de infância foi aqui mesmo em Maceió? Sim, eu sou natural daqui mesmo, nasci, cresci aqui em Maceió. Minhas maiores referências também são Alagoanas, o Graciliano Ramos e tantos outros literatos. E acho que o senhor vai, quer saber por quê a Medicina, né? Sim, exatamente. O cientificismo, principalmente, foi o que me inspirou mais. Eu também me considero um pouco pansofista, agora aludindo ao Fausto, do Goethe, que ele era um homem que queria ter todos os conhecimentos, mas que teve um desfecho trágico, está no livro, eu, diferentemente dele, espero não ter esse mesmo desfecho, mas o amor pelo conhecimento, pelas ciências, pelo ser humano também. E a gente que é da área, sabemos que a Medicina, ela é uma área muito completa, em todas as linguagens, nas humanidades, nas ciências, envolve matemática também. Então, foi por isso, basicamente. Você, recentemente, você é aluno da UNIT, né? Recentemente participou de uma mesa redonda no IESC. O que é o IESC e que temática foram tomadas e o seu papel, a sua participação em si? Eu tive a grande felicidade de ser convidado por uma professora muito querida do IESC. O IESC significa Integração de Ensino, Serviço e Comunidade. É a disciplina de que a gente, na UNIT, vai para as comunidades e a gente aprende lá o SUS, como funciona, o que é, os princípios. E a gente se integra com a comunidade desde o primeiro período, que é muito importante pela questão da humanização da medicina. Então, nessa disciplina, a gente conhece as localidades. Eu, por exemplo, estou no Reginaldo, na Unidade de Saúde da Família do Reginaldo. E lá a gente conhece como trabalha o médico da família, como se desenvolvem as relações, as funções de cada integrante, que atualmente se fala muito nessa... Porque antigamente se viu o médico muito como faz tudo, e o médico como maioral. E isso está sendo desconstruído cada dia mais por essa integração dos servidores da saúde. Então, isso é o IESC, basicamente. É nos pôr mais dentro da realidade do Brasil, especificamente. Isso tem toda uma base do relatório de Flexner, né? Lá dos Estados Unidos, que criticava o ensino médico, que era um ensino muito focado no hospital, focado na doença. Então, o PBL, que é o método da UNIT, ele vem para quebrar com isso aí. Qual foi o tema da palestra do IESC, que eu fui convidado? Foi sobre a saúde mental do estudante de medicina. Saúde mental, hoje em dia, está muito em voga. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo. Então, cada dia mais as crises, as síndromes, estão tomando a mente das pessoas. E eu fui lá porque o estudante de medicina, na UNIT especificamente, a maioria das turmas é composta por estudantes alóctones, estudantes que não são alagoanos. Então, assim, muitas pessoas se sentem isoladas, muitas pessoas ficam tristes. E essa temática veio para a gente discutir formas de a gente debelar isso daí, de a gente melhorar, porque a mente, ela é indispensável para qualquer tipo de estudo. Então, eu falei lá muito sobre isso, falei, dei sugestões com a criação de grupos, porque a gente tem muitas ligas nas universidades, tem muitos encontros científicos, mas tá bom, e o ser humano? E eu, depois do acadêmico? O que é que eu sou? Quais são as minhas relações interpessoais? Então, eu falei muito disso, falei do... Fiz uma citação ao Gilis Lipovetsky, que é um sociólogo, que ele fala que a gente hoje se explora e acha que isso é realização. Então, falei muito disso, da saúde mental do estudante de medicina especificamente, porque é a realidade que a gente tá imerso, mas eu acho que é algo que tem que ser debatido em todas as áreas. Maravilha. E foi um sucesso lá, né? Foi um sucesso. Segundo as informações, com a presença do reitor, nosso coordenador... Sim, todos gostaram muito, porque é um tema muito em voga, né? É muito importante a gente estar sempre voltando e destrinchando esse tema. Eu não sei se o Max tem alguma foto, acho que tiver a sua participação lá. E envolvia todo o pessoal da UNIT ou só o pessoal do primeiro período? Os outros períodos? De medicina, todos de medicina. Todos de medicina no primeiro período? Não, até o oitavo período. Até o oitavo. Essa disciplina vai até o oitavo. E é importante aí. Eu, ladeado da professora Genida, que é ex-secretária do Saúde de Maceió, ali do lado dela o reitor, Dário, o coordenador, Roberto, que tegramos à mesa, com muita felicidade, todos concordaram que é um assunto muito pertinente a ser debatido, porque as pessoas estão adoecendo. E você sabe, professor, que fora da medicina, quando nos formamos, isso persiste. É o que começa na época do pré-vestibular e persiste na vida acadêmica, termina piorando na médica. E se a pessoa não se ligar, não atentar para isso, é o que está acontecendo e tomando destinos trágicos. Verdadeira, nós, como legista, Marcos, que nos acompanhou um tempão lá no ML, foi chamado até por alguns acadêmicos e alguns funcionários do ML, como já é assim. Então, o que foi esses anos e como está a sua vida acadêmica, que direção está caminhando em termos de especialidade, na sua especialidade? Sim, durante três anos, que foi bem intenso, quase todo final de semana, quase todo domingo, lá nos plantões no ML. Eu tomei um certo amor pela medicina legal. Como o Gabriel bem citou, a área da medicina requer muitas outras ciências, aglutinando-se aí, formando. E eu acho que na medicina legal, o senhor pode falar até melhor do que eu, é um pouco mais intenso ainda. Porque, por exemplo, traumatologia, você tem basicamente tudo que pode causar um dano a um ser humano. Então, você tem que ter um conhecimento de toda ciência física, toda ciência química, mesmo que seja um conhecimento tão muito aprofundado. Mas, assim, eu acho que é uma área que me apaixonei muito por essa questão. Não sei se eu acabei encontrando o Nefisto, a citação aí de Gorte e do Fausto. Eu acho que talvez até a gente encontre um pouco o Nefisto ao longo do curso. Ele deu uma palavrinha para a gente. mas, aí eu até, né, não estou indo mais tanto ao IML, mas eu pretendo ser legista, né, é uma... E aí de você, senão tu mais... Olha a minha responsabilidade. Sim, mas, assim, que nem um professor mesmo, né, geralmente legista tem uma segunda especialidade, né, aí eu fico muito em dúvida. Acho a área relacionada com a mente, com o cérebro, como um todo, assim, né, como que se forma, como que a gente consegue isso, né, consegue ter pensamentos, memórias, né, nada que muito claro. Eu acho que é uma área que eu me dedicaria, assim, também, né, mas ainda não decidi muito bem ler o psiquiatria. Leu psiquiatria, até no outro programa que nós tínhamos, né, em outra TV, o Marcos, eu pensei que ia entrevistar o professor, quando chega o Marcos, meu Deus, e se eu não tenho uma habilidade, ia ser engolido, porque esse homem é um enciclopédio de neurofisiologia, ele já estuda e acompanhou o professor com, sobre medicina e cinema, né, como é que foi essa sua passagem também? Foi uma época muito boa, né, com o professor Flávio, né, ele dá a parte de simiologia psiquiátrica pra gente na UFAL, e assim, foi muito bom, né, ele tem alguns cursos relacionados com cinema e psiquiatria, eu acho que eu tomei mais amor ainda por áreas, né, não tão científicas, como literatura, filosofia, né, e o cinema mesmo, a partir disso, né, então... Você na época fez alguns comentários de alguns filmes, assim, que chamaram a atenção, né, quais foram? tem alguns filmes, assim, que são muito marcantes pra gente, né, tem um filme que é Zlovski, né, na verdade é uma trilogia de filmes, né, chama trilogia das cores, né, azul, branco e vermelho. Eu acho que, assim, o branco é o que mais aproxima, né, o branco e azul é o que mais aproxima da nossa especialidade, né, creio que a gente, quando começa o curso de medicina, fica um pouco isolado, né, a gente precisa de um certo isolamento, porque é uma especialidade, é uma especialidade não, perdão, uma profissão, né, que requer muito conhecimento, né, que você estude, que você se dedique a ela, chega uma hora que, assim, você se satura, né, até um pouco de tanto conhecimento, né, percebe que não dá pra, né, conhecer de todas as especialidades. Sober todas as especialidades? E, assim, a parte da, principalmente da, né, dessa trilogia das cores do azul, mostra bem a questão da solidão, né, e a dificuldade que é imposta, né, como o Gabriel falou, a nossa saúde mental, né, então, é um filme bem, né, bem específico, conta isso, muito bonito. E, às vezes, eu lembro quando, acadêmico também, o pessoal não gostava de sair muito com o acadêmico de medicina, porque o tema era só medicina, e já foi dito, estou esquecido, quem só medicina sabe, nem medicina sabe, né, na verdade, você precisa interagir com as outras, profissões, com os acadêmicos de outras áreas, para uma performance social, você não pode ficar nessa, nesse isolamento completo, porque irá culminar, também, como o Gabriel falou, em um trágico comportamento, na identificação do seu eu, né, sem saber que caminhos trilhar, até porque fruxa também, você migra numa, numa busca de uma especialidade, e de repente, e pode frustrar, eu mesmo, quando eu entrei, pensei que ia fazer, análise clínica, porque eu concluí o curso de química, na Escola Técnica Federal de Alagoas, o químico industrial, mas no meio do caminho, mudei para cirurgia, depois para urologia, mas foi quando, o acadêmico, passei de um concurso, para papiloscopista, e fui para o Instituto Médico Legal, uma benção, alguém, é, me encaminhou para lá, e desde então, estou há 30, quase 34 anos, naquela instituição, que alguns aprenderam a pedir aposentadoria, e eu esqueci, né, persisto lá, Alex Guilhermino, sua vida acadêmica, também não é diferente, dos outros acadêmicos, né, árduo, serviço, além das suas ocupações, laborais, como professor, e, como tem sido, dia a dia, eu sei que você, tomou parte, em algum tempo, como lidando com, adictos, não é verdade? Com usuários de drogas, e assim, como foi essa, sua experiência? É, no grande curso de medicina, a gente, além da carga horária que a gente tem, de disciplinas e tudo, também nos é exigido, uma carga horária extra, de atividades, que podem ser divididas, em participação em ligas acadêmicas, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, e, dentre essas oportunidades, eu tive, eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive, foi justamente de participar, junto com o Marcos, inclusive, na época da, Liga de Medicina Legal, na UFAO, foi aí que eu comecei, conheci, passei um ano, né, também, lá o IML, depois, eu entrei em um projeto de extensão, também da UFAO, que, trabalha, justamente, a questão da dependência química, e da saúde mental, desses dependentes químicos, e aí, nós desenvolvíamos atividades, eu passo o microfone, para ir, para ter um problema de audição, e então, nós desenvolvíamos atividades, tanto na Casa Betânia, que fica no Benedito Bentes, que é uma comunidade terapêutica, e, no Juvenópolis, que é a Casa Masculina, e, lá, nós desenvolvíamos atividades, relacionadas à educação e saúde, porque, nós percebemos, que, a necessidade, dessas pessoas, de, temas, que lhes permitam, melhorar a sua qualidade de vida, é muito significativa, então, assim como tem, o nosso grupo, que ia lá, uma vez por mês, em cada uma dessas casas, também tinha outros grupos, que desenvolveu atividades, ansiosidades, e, isso diminui a ociosidade, diminui também a, a ansiosidade, né, que são, fatores que podem ser, predisponentes, para aqueles que, tem dependência, de algum tipo de substância, é muito importante, hoje em dia, essa temática, da saúde mental, não só em relação a adictos, mas, é, assim como, a saúde mental, do estudante de medicina, a saúde mental, no geral, porque, é algo negligenciado, devido a um estigma, quando se fala em saúde mental, as pessoas pensam logo, ah, é coisa de doido, então, esse rótulo impede que, muitas vezes, pessoas que precisam de ajuda, busquem essa ajuda, às vezes, tem pessoas que acham que, simplesmente, procurar um psicólogo, por exemplo, é, já, coisa de louco, imagina-se, falar em psiquiatra, né, e, por causa disso, as pessoas entram, em um processo de adoecimento, e, quando se trata de profissões, que requerem tanto, que exigem tanto, que, como o Marcos citou, que, às vezes, chega a nos saturar, é, isso, está muito mais presente, esse processo de adoecimento, e é um processo que, muitas vezes, é ignorado, e que a gente precisa estar atento, precisa, sim, falar sobre isso, porque, se a gente deixa que o processo continue, e, não cuida daquilo, ele se cronifica, então, é sempre bom, ter em mente, que, procurar ajuda, quando se sente pressionado, quando se sente aflito, quando se sente sufocado, é, normal, todos nós nos sentimos assim, em algum momento da vida, o que não é normal, é deixar que esse processo, mine as nossas forças, de buscar, é, que a gente, buscar os nossos sonhos, buscar as nossas metas, é isso que não podemos deixar, que seja atrapalhado, não, e também, depois, eu tive a oportunidade, de entrar em um projeto de pesquisa, na UFAO, que foi na área da genética, então, desde o quinto período, que eu faço parte de atividades, na genética, no hospital universitário, então, primeiro, eu comecei em um projeto de pesquisa, com fendas orais, e, depois, concomitantemente, eu também fui monitor, da disciplina de genética, durante um ano, que maravilha, na faculdade, e, acredito que foi lá, onde eu, mais me encontrei, e, falar que sejam esse o caminho, porque, é uma, perspectiva, tem uma perspectiva muito boa, no campo científico, desenvolvimento, acredito que muitas, muitos laboratórios, irão, com certeza, deixar de produzir muitos medicamentos, porque a terapia genética, é uma, é uma esperança, para todos nós, não? Isso, hoje, ainda é uma área, pouco procurada, pelos estudantes de medicina, tanto é, que sempre que eu falo, para alguém, que pretendo fazer genética, todo mundo olha, com um certo, susto, assim, tipo, nossa, genética, nunca imaginaria, né? Porque, ainda é uma área, pouco conhecida, e pouco procurada, por isso, que talvez, poucos estudantes, se interessam, por essa área. Como eu já tinha, uma, afinidade prévia, né? devido ao, meu curso de biologia, que foi minha primeira formação, devido aos, anos que eu ensinei biologia, então, para mim, foi uma coisa, assim, muito orgânica, entender aquelas coisas, e me interessar, por essa área do conhecimento. Tive a oportunidade, esse ano, de participar do 31º Congresso Nacional de Genética, que ocorreu em Salvador, no mês de julho, onde apresentei, três trabalhos, decorrentes, dessa pesquisa, em fendas orais, do estado de Alagoas, inclusive, com um deles, que foi um trabalho multicêntrico, né? Existe um projeto, chamado Projeto Crânio Face Brasil, coordenado, aqui em Alagoas, pela doutora Isabela Moleu, que é médica geneticista, lá do hospital universitário. E é nisso que eu... Que centros se envolvia? Que centros? Essa... Hospital universitário? Isso, tem um hospital universitário, daqui de Maceió. Também, na minha pesquisa, entraram dados de pacientes, de hospitais, do Rio Grande do Norte, do Paraná, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, e Rio de Janeiro. Então, foi uma amostra de alguns pacientes que, além das fendas orais, eles tinham outras comorbidades, mas, especificamente, alguns problemas oculares, como microoftalmia, anoftalmia e coloboma. Mas, tem uma patologia base, assim, que mais se destacou nessas fendas? Não, porque as fendas, elas têm uma etiologia multifatorial. Então, às vezes, tem fatores que incidem que são ambientais. Por exemplo, o hábito do tabagismo é algo que pode predispor durante a gravidez ao desenvolvimento de fendas orais. Olha aí, você que fuma, escute, e siga, assim, é uma orientação como esta, porque, de repente, a criança nasce com uma má formação e você fica procurando onde foi que aconteceu. Então, o tabaco, que tem mais de 3 mil substâncias tóxicas e muitas destas cancerígenas, mas, também, teratogênicas, capazes de fazer, causar alguma deformidade ou má formações. Isso, exatamente. E, além disso, existe uma, como eu disse no início, você é uma área pouco conhecida, as pessoas, muitas vezes, não sabem que cuidados buscar. Então, por isso que, desde 2015, que foi desenvolvido um projeto de referência e de contra-referência desses pacientes, onde, em algumas cidades do interior de Alagoas, foram ministradas palestras e deixaram um contato direto para que, quando alguma criança nesses hospitais, nessas maternidades, nascessem com alguma fenda labial ou palatina, ou labiopalatina, já entrasse direto em contato telefônico com o serviço de genética clínica do hospital universitário e marcava já a consulta, que é mais rápido do que pelo sistema do Cora. Sim. Então, assim, a gente conseguia agilizar o atendimento a essas crianças. E, nesses últimos quatro anos, o projeto se mostrou muito eficiente, no sentido de captar esses pacientes e de dar uma orientação correta, porque a primeira necessidade dessas crianças, por exemplo, em relação à alimentação, as mães têm muita dificuldade de alimentar essas crianças. Nos próprios hospitais, muitas vezes, se coloca primeiro uma sonda porque acha que a mãe não pode amamentar, mas que é importante, não só por todos os benefícios de alimentação, mas pela criação do vínculo materno com essa criança. Então, tudo isso são coisas que às vezes são negligenciadas e que não se sabe que serviço buscar. Verdade. Existe algum centro de referência, no caso, já para fazer o follow-up ou a cirurgia em si? Quais centros operam essas crianças? Aqui em Alagoas tem também? Aqui em Alagoas, no hospital universitário, nós temos um cirurgião pediátrico que ele faz a cirurgia de algumas crianças quando são casos mais simples, casos que nós chamamos de não sindrômicos. Quando está associado a uma síndrome essas fendas ou quando elas estão associadas a outros defeitos, como defeitos cardíacos, por exemplo, aí nós costumamos encaminhar para o centro de referência mais próximo que é no CADEF em Recife. Porque lá eles têm todo um acompanhamento com uma equipe multiprofissional maior do que a que nós temos no hospital universitário. O CADEF fica dentro do IMIP, não? Isso, exatamente. Perfeito. Passa aí para o Gabriel. Você falou assim, na vida acadêmica, centrado, horas, castas e etc. e o Gabriel também falou a sua participação lá no IESC. Que vias de escape você tem para não ficar tão centrado nos estudos? Eu sei que você, eu já estou provocando o Gabriel porque eu sei da paixão que ele tem pela música clássica, pelos grandes clássicos e citam para mim um grande embate sobre dois clássicos da música. um que recebia da natureza e outro que queria ser aquilo que nunca conseguiu ser. Explique esses dois clássicos da música e veja até que ponto isso é bom para que o acadêmico não fique tão preso, tão escravo dessa vida centrada entre quatro paredes com luzes acesas e livros às mãos. Pois é, né, professor? Esse embate que o senhor citou é o embate de Mozart e Salieri muito bem descrito no filme Amadeus e esse filme ele narra a versão de Salieri da história que seria e Salieri era um músico da época dele trabalhava para a corte da Áustria à época e Salieri já tinha mais idade que Mozart quando Mozart surgiu ele ficava indignado assim primeiro ele não sabia quem era quando ele foi descobrir quem era ele chamou até Mozart de vil e pequeno e porque Mozart não se comportava da forma que se era esperado que um músico da sua altura se comportasse isso enfurecia Salieri porque Salieri era uma pessoa reta era uma pessoa da religião era uma pessoa que seguia seus dogmas e Mozart não fazia nada disso e ganhava de Deus a palavra a luz de Salieri mais do que o próprio então esse é o embate e é uma história muito bonita é bom a gente ter válvulas de escape na literatura na música na arte de forma geral porque antes de tudo somos seres humanos e os seres humanos são artísticos em sua essência então assim na palestra que eu dei também eu falei que era importante a gente ver o que nós somos além do aluno o que o aluno é além do estudante então nós somos de forma geral pessoas muito centradas na beleza nas obras de arte na boa música clássica e é algo que não só funciona como válvula de escape mas também funciona como uma forma de engrandecimento pessoal de autoconhecimento a filosofia de forma geral você sair no final de semana para olhar a natureza ver catalogar os pássaros fazer uma jardinagem fazer uma jardinagem como o senhor estava nos narrando aqui mais cedo então tudo isso nos complementa nos mostra quem nós somos além da profissão do médico Sêneca que era o conselheiro do Nero ele no livro dele chamado sobre a brevidade de vida ele fala muito bem que as pessoas elas estão se consumindo a si próprias nas suas profissões o que ele quer dizer com isso daí que por mais que você goste de exercer a sua profissão como no nosso caso aqui nós três futuros médicos e sim ou já médico formador de médicos é certo é bom gostar mas a medicina é feita para o paciente muitas vezes então o que é que Sêneca quis dizer com isso daí ele quis dizer que e aí o que é que você vai ser pra você além da medicina então se você se centrar apenas no seu trabalho você vai perder quem você é você não vai viver a sua vida você vai ver para os outros essa é a grande mensagem do Sêneca e acho que é uma mensagem muito atual ainda apesar de o professor impressionantemente naquela época as pessoas já diziam que não tinham tempo para nada pois é então nada mudou é um problema secular e como é que se vence isso com a filosofia com a sociologia com as artes com a beleza é isso que a gente precisa a gente precisa mais de amor nos nossos atos mais de beleza mais de escrever que a gente sente e além de escrever a gente precisa dizer expressar os nossos sentimentos e voltando um pouco para a cena que ele fala também dos arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer que a a nossa vida agora puxando um pouco para Marco Aurélio é como um grão de areia que se perde rapidamente no tempo ele fala de Vespasiano de tantos outros imperadores que já ninguém mais sabe o nome mas que eram os maiores de sua época e hoje estão esquecidos na história então o importante é que além da medicina temos que ser o máximo para nós mesmos é essa mensagem e a mensagem que o Seneca dizia de um dos maiores arrependimentos é justamente não mostrar os sentimentos quando você pode por alguma pessoa não mostrar o amor a indignação a raiva também porque é do ser humano e somos humanos demasiadamente humanos como diria Nietzsche então é isso acadêmico de medicina acadêmico de outras áreas também pessoas de forma geral vamos curtir mais a cultura a arte a beleza que isso daí vai nos trazer vai nos fazer seres humanos melhores em consequência vamos ter uma sociedade melhor maravilha eu fui interpelado com o Gabriel que eu acordei hoje às 5 da manhã e fui fazer uma jardinagem e ou contemplar a beleza das flores trocar uma caqueira de um lado para o outro e ele fez uma pergunta né de que beleza é exatamente está fazendo essa prática e eu de imediato assim vim ver a cabeça que nós somos comparados às flores nós nascemos e temos o dia certo para morrer mas assim como devemos seguir o exemplo das flores ou seja mostrar tudo de belo que nós temos o perfume que nós temos de quando alguém se aproximar de nós possa sair exalando sentir o nosso cheiro que seja o cheiro da nossa alegria o cheiro da nossa inteligência o cheiro do nosso amor que nós possamos exalar a nossa espiritualidade que nós possamos também exalar o cheiro de Cristo como cristão que sou para que as outras pessoas sintam também essa beleza do que é você ter Cristo com você vamos passar para o nosso Marcos que válvula de escape Marcos você tem dado assim sua vida nesse sentido uma delas eu acredito que você faz com muita proficiência eu recebi uma homenagem no interior e tinha que dar uma aula à tarde em um cursinho e eu disse para a dona do cursinho eu não posso porque eu vou trazer um substituto mas professor a sua aula eu digo se a aula não for boa eu darei duas aulas depois gratuitamente mas eu vou mandar ele não é um médico ele é um acadêmico e o Marcos deu a aula na segunda-feira eu fui lá para receber o dinheiro e eu vou passar para o Marcos aí a dona do cursinho o professor outros dias que o senhor não puder poder me chamar ele então eu fiquei emocionado não é Marcos como é essa válvula de escape e esse hobby de estar lecionando e gostar do que faz e tem outros caminhos também que se utiliza como escape para essa afortunada vida acadêmica sim assim que nem o Alex que lermina eu tenho também um certo um certo gosto por lecionar então não sei se algum aluno estiver assistindo aí já eu acho que eu tenho já uma boa uma boa gama de alunos que comecei um pouco antes a dar aula em cursinhos para o curso da polícia civil que é esperado ter em Maceió é justamente na área de medicina legal então devo muito ao senhor também pelos conhecimentos durante esses três anos do IML e assim é uma coisa que dá um prazer para a gente às vezes é um pouco tumultuado quando tem muitas aulas na semana mas justamente tem um dá um grande prazer quando você quando você gosta de lecionar além disso eu também atualmente não estou tanto mas também gostava muito de mexer com a terra mexer com plantas mas assim minha grande paixão entre as plantas eram sempre as orquídeas então eu gostava de cultivar muito orquídeas principalmente vandas eu acho que vanda é uma orquídea que tem uma poesia porque de todas as plantas que fixam raízes que criam raízes no solo em que ela está ficam presas ao peso a vanda ela precisa só do ar praticamente a raiz dela é aérea então ela fica na leveza do ar mas assim então além de plantas de dar aulas eu também gosto muito de música clássica de ler também poesia esse conto inclusive de Mozart Salieri eu descobri antes por um escritor o chamado Pushkin ele escreve muito bem ele inclusive romanceia um pouco mais a história que aconteceu entre os dois então eu fico mais nesses hobbies assim sou mais casivo voltado para essas coisas e o outro Robert ter participado também dos dois livros né sim sim nossos dois livros aí o Alex pode pode mostrar para a gente né então o primeiro né o de deontologia médica né que são os deveres né relacionados da medicina que não deixa de ser uma área da medicina legal aqui no país né então o direito do médico dever do médico né então eu a georgiana o eduardo né a gente organizou junto com o professor esse livro então são vários autores né a gente como organizador e o de sanatologia né que é justamente o estudo da morte né então uma das áreas né depois da traumatologia das mais importantes da medicina legal né que traz para a gente é questão de o que é o conceito de morte né filosofia acerca da morte a medicina relacionada à morte né então às vezes a gente não atina para isso mas a morte é algo que está presente de qualquer forma né faz parte do nosso ciclo da vida né única certeza que a gente pode ter ao nascer né um ditado popular aí é justamente a morte né então é uma área que mesmo que a gente não queira falar sobre né tudo ocidental assim de fugir da morte né então o livro traz essa proposta interessante né desmistificando a morte né Alex pode tá tá funcionando já foi só um momento é enquanto o Gabriel falava ele me lembrou algo muito interessante que foi o quanto algumas pessoas devido ao realizar obrigações durante o seu dia a dia elas acabam depois de um certo tempo se sentindo vazias desesperadas por aquilo que elas não fizeram arrependidas e isso me fez lembrar um soneto de Olavo Bilac inclusive intitulado Remosso é onde ele diz assim às vezes uma dor me desespera nestas ânsias e dúvidas em que ando sofro e padeço neste outono quando calculo o que perdi na primavera versos e amores sufoquei calando sem os gozar numa explosão sincera há mais cem vidas com que ardor quisera mais viver mais pensar e amar cantando sinto o que desperdicei na juventude choro neste começo da velhice marte da hipocrisia e da virtude os beijos que não tive por tolice por timidez o que sofrer não pude e por pudor os versos que eu não disse então esse soneto dele traz justamente a conotação do quanto a ausência de válvulas de escape pode fazer da nossa vida algo que mais tarde a gente se pergunte e quem eu sou de verdade além daquela pessoa profissional além qual é a minha identidade quais são as coisas que eu gosto de fazer não que aquilo no qual nós nos profissionalizamos não gostemos de fazer não se trata disso mas as coisas que para além disso nós nos trazem um prazer nos trazem uma alegria através disso inclusive eu acho que eu já exponho uma das coisas que para mim é um prazer que é a poesia eu tive a oportunidade de gravar alguns programas com o senhor sobre esse tema tem um gravado que é o nosso programa nordeste poesia vai começar exatamente com o Alex Guilhermino a vinheta já está pronta falta só um acordo aqui com a instituição para que nós possamos voltar no ar muito bonita a vinheta muito bonito o primeiro programa já foram gravados foi gravado mais um outro também com os dois cordelistas um da Paraíba e outro daqui de Alagoas mas nós pretendemos colocar no ar esse mês para que nós possamos trazer assim um Natal repleto de poesia um programa onde traga muitas reflexões sobre o sentido da vida como viver na beleza na literatura no cordel nas outras poesias nos gestos de amor a poesias referentes ao Papai Noel se foi criado esse mito com o finco de mostrar exatamente o comércio e não o verdadeiro sentido de um Natal mas continue e aí essa é justamente uma das coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia que é ler poesia hoje não tenho mais tanto tempo quanto tinha antes mas foi sempre algo que me que me satisfaz bastante tanto é que no livro de Tanatologia por exemplo que nós organizamos eu junto com a Suelma e com a Luana sobre a direção do Senhor organizamos este livro de Tanatologia nele eu escrevi um capítulo que fala justamente sobre morte e poesia onde eu trouxe uma seleção de poemas de todos os períodos da poesia que tratam sobre essa temática da morte já no outro que eu também tive uma participação que foi organizado pela Georgiana Marcos e o Eduardo o de Deontologia Médica eu abordei já uma outra temática que foi sobre filosofia e medicina até porque outra coisa que eu lembrava enquanto o Gabriel falava era da pouca importância que hoje a maioria das pessoas também dão à filosofia ele falou da importância da gente continuar buscando esses conhecimentos porque a filosofia ela abre mentes tem um sociólogo que no momento eu não me recordo o nome mas que ele diz assim que quando a gente quando a gente só faz um tipo de coisa quando a gente foca em uma especialidade apenas nós nos tornamos ele utiliza o termo idiotas especializados idiotas no sentido de ignorar outras áreas do conhecimento e especializados porque nos focamos muito em uma e acho que a filosofia ela vai muito contra essa tendência de outras ciências porque ela abre o nosso campo de visão eu apesar de hoje não ensinar mais filosofia mas foi minha segunda graduação e eu acredito que a mais útil para minha vida no sentido de ideias no sentido de pensamentos psicologicamente falando porque abre realmente a mente da gente para enxergar outras perspectivas então assim escrever é uma das coisas que eu gosto de participar de fazer assim como cozinhar por exemplo é uma coisa que eu gosto muito estamos convidados sim sim cozinhar é uma coisa que eu gosto muito e também assistir acho que são coisas assim que eu utilizo no meu dia a dia como as minhas válvulas de escape eu acho que nosso programa está bem pertinho eu não sei quanto tempo eu vou ser informado agora mas eu vou fazer perguntas rápidas para cada um de vocês Marcos um ídolo um ídolo complicado né assim de surpresa imaginar um assim alguma referência para você eu acho que assim para mim uma referência muito boa Gabriel Lessa citou até no começo do do programa justamente Albert Camus que ele faz muitas reflexões acerca da da morte acerca da vida então uma corrente surgiu por conta dele na filosofia corrente fugindo um pouco do existencialismo mas do absurdismo na vida então eu acho que ele seria uma referência assim Nietzsche talvez também um ídolo Alex a mesma pergunta para mim bem alguém que eu vejo eu não tenho algo que eu chamaria de um ídolo mas alguém que eu considero como uma referência Rubem Alves que um brasileiro né e que eu acho genial a forma como ele escreve ele escreve sobre tudo e a forma como ele escreve independente do tema que for ontem por exemplo eu estava lembrando de uma das obras dele que eu li chamada filosofia da ciência que só pelo tema parece algo muito complexo ou enfadonho mas e que alguns realmente escrevem de uma forma complexa e enfadonha mas ele fala como se ele estivesse explicando filosofia da ciência para a netinha dele então a linguagem é muito muito simples é muito clara você consegue entender algo que poderia ser complexo mas colocado de uma forma muito simples eu só aproveito eu tenho algumas fotos com ele em Belo Horizonte no congresso e eu dou muita mensagem de casamento eu e minha esposa nós damos mensagem de preparação para casamento e tem uma uma lição dele que eu sempre mostro para as pessoas que ele compara o casamento a um jogo de tênis e o jogo de frescobol ou seja de tênis tem uma rede no meio e cada um fica com uma raquete fazendo força para vencer o outro então existem casamentos que cada uma das partes quer mostrar para o outro que é melhor e ele compara o outro com o frescobol joga a peteca para o outro ou se esforça para mandar a bola a peteca para o outro então quanto mais fácil o outro recebe mais devolve então quando você faz o bem para o outro esse bem vem de uma forma mais agradável para você então serve um exemplo para você utilizar no matrimônio que matrimônio não é uma competição mas sim o esforço de fazer o outro jogar bem e o outro gastar menos esforço para servir e vice-versa uma referência para você Gabriel certo eu vou citar dois a principal é o literato que eu já citei ele aqui o Johann Wolfgang não é o Gate e por causa do livro dele é o Sofrimento do Jovem Werther que para mim é o livro mais Belo que eu já li ele fala sobre as dimensões que o amor pode tomar e como uma coisa pura e verdadeira pode ser bela e o outro é o Frederico II é o rei da Prússia ele foi um patrono das artes dentre elas a música clássica o teatro e para mim ele foi o que chegou mais próximo do ideal platônico do rei filósofo então esses dois para mim são fantásticos filme filme preferido por assim dizer eu citaria a trilogia das cores assim como um um deles como um todo com os três assim né e ficaria um pouco em dúvida de alguns filmes né é principalmente russos relacionados no diretor Tarkovsky né então assim ele também tem alguns filmes que me puxa um pouco para considerá-los preferidos Alex essa é uma pergunta muito complexa porque eu gosto de filmes de temáticas muito diversas desde terror catástrofes romances comédias enfim mas qual que você gostaria de ser ator então você deveria ser o ator principal e o vento levou eu gostei eu gostei muito de um filme chamado contato eu acredito que pela reflexão que ele traz é um filme antigo na verdade e que ele traz uma reflexão muito boa sobre ciência e religião ou seja sobre aquilo que pode ser experimentalmente comprovado e aquilo que nós podemos apenas crer mesmo sem uma comprovação Gabriel certo eu gosto muito de Interestelar que é outro aspecto da minha personalidade porque eu fico sonhando na possibilidade de algum dia a gente explorar o universo muito um perfume perfume sim eu gosto muito do cheiro de rosas eu acho que seria um Alex eu gosto do cheiro de comida cheiro de quando eu estou cozinhando o cheiro de comida para mim é terapêutico nossa senhora eu gosto de francês francês? música música pode ser uma música em geral eu gosto muito das variações do Merck de bar a área principalmente de capo eu acho muito muito bonito Alex nossa Alex é bem também eu ouço bastante coisa diversa pois é mas eu gosto em geral de música popular brasileira algumas músicas internacionais também então não sei não sabe especificar agora uma mais no geral música popular brasileira Gabriel eu gosto muito gosto muito de bar também assim tudo então medicina para você essa pergunta final nós estamos concluindo já recebemos o sinal ali sim eu acho que resumir uma palavra é um estilo de vida uma vida que você deve que você não pode se despir dessa profissão não tem como você deixar de ser em algum momento eu vejo a medicina para mim como um estímulo para continuar buscando conhecimento assim jamais parar cientificismo basicamente o que ele fala é o que diria para um jovem que fez o ENEM ou que vai fazer outros ENEMs na escolha de uma profissão eu acho que assim principalmente se forem muito vamos dizer assim muito jovens né é sempre uma dúvida que fica né então escolha aquilo mas que não fique preso né que aquilo vai ser sua profissão para sempre porque você pode ter mudanças né que nem o próprio Alex fez três cursos superiores o próprio professor citou Alex hoje existem vários fatores que incidem sobre uma escolha nesse sentido eu acredito que começar guiando-se por aquilo que é do seu interesse que você acredita que naquela área você pode desenvolver um bom trabalho é o primordial Gabriel eu diria para você que está pensando para você fazer o que você faria se você não recebesse nada no trabalho ótimo bom e você que é a pessoa na sua profissão você que já é formado também na sua especialidade na beleza que você produz todos os dias na sua profissão afinal à medida que você faz algo você faz a si mesmo isso é importante na sua vida agradecemos a você por estar conosco agradecemos esses três jovens que me fazem nesse instante sentir uma emoção muito forte até por agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ser professor porque na verdade nada mais sou do que aquele que faz com que aquilo que a gente adquiriu possa ser transmitido a outro à medida em que a gente também recebe esse mesmo conhecimento aqui todos nós eu, você e cada um de nós recebeu assim lições de que a vida é bela de que é bonito um desabrochar é bonito uma poesia é bonito você fazer algo dar uma aula é bonito você abraçar alguém chegar perto de alguém então nós agradecemos a você por estar conosco eu particular particularmente muito mais e agradeço a cada um de vocês dizer que ser professor de vocês é um presente é uma das melhores coisas que apareceram na minha vida assim me dirijo a todos os meus ex-alunos e também a minha família desejo a você um abraço e até o próximo programa Transcrição e Legendas Pedro Negri